Isaías 42, diz assim a Bíblia no verso 9, Eis que as primeiras predições já se cumpriram e coisas novas vos anuncio, e antes que suceda eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, a vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alçem a vós no deserto e as suas cidades e as aldeias habitadas, porque dá, exultem os que habitam nas rochas e clamem no cume, no cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar, então, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Sabe, uma das grandes coisas que eu aprendi na vida foi lutar, para poder vencer de maneira pessoal, e eu aprendi sem professores. Hoje nós temos discipulados, mentores, nós temos um mundo digital que você pode pesquisar, um YouTube. No início tinham poucos livros para nos instruir, e os assuntos eram bem escassos. O conhecimento não era tão profundo, tão vasto, tão acessível, como hoje é. A verdade é que nós somos uma geração muito privilegiada. Nós temos acesso a tantos seminários e cursos. Temos lá o CN Play, imagina um CN Play na minha época. Eu não ia sair dali, ia ficar alguns dias mergulhado. E eu fiz esses mergulhos em várias perspectivas. Eu tinha as fitas cassetes, depois os VHS. E fiz mergulhos em teologia sistemática, em soteriologia, em escatologia. Tentei aprender sobre liderança, sobre vários temas, de maneira bem intensa. Gastei algumas horas para poder me dedicar e aprender as coisas que ainda preciso aperfeiçoar. Um líder é sempre um aprendiz eterno. E eu tenho medo dessas pessoas que sabem, sabe? Elas são arrogantes, elas são soberbas. E elas não têm o espírito certo para poder liderar. Elas são autoconfiantes ou autossuficientes. E eu tenho medo de alguém que acha que está dirigindo certo e não está enxergando nada. Eu tenho medo de gente com arma na mão que não sabe atirar direito. Essas pessoas que acham que têm a capacidade de fazer muitas coisas e não são realmente hábeis naquilo que pretendem. Eu tenho medo de gente que fala demais. Porque tem aquilo que Paulo chama de pauradores frívolos. Ele está falando de tagarelas. Gente que se arroga do saber. E Paulo mesmo disse que quem diz que sabe não entendeu como se deve saber. Porque o saber insoberbece e o amor edifica. E quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei. Porque o universo é tão mais vasto do que eu antigamente pensava que era. E o conhecimento é tão mais profundo do que eu antigamente pensava que era. Então, o profeta Isaías está dizendo que as profecias antigas já se cumpriram. e existe uma nova profecia em curso. Ela está em processo de acontecimento. E a próxima fase, ou a próxima frase, é cante ao Senhor um novo cântico. Essa é uma grande chave na qual eu quero me deter aqui essa noite. Cante ao Senhor um novo cântico. Diga para o seu irmão, Cante ao Senhor um novo cântico. O que o texto está falando no seu contexto é que uma nova canção trará um novo dia. O passado acabou, o futuro está começando. Cante uma nova canção. Está lá nos salmos. Cantai ao Senhor um novo cântico. Seu louvor na Assembleia dos Santos. Então, é hora de virar o disco. Eu tenho crise com músicas antigas. Eu tenho crise. Tem músicas que foram tão cantadas, tão cantadas, que elas perderam a sua força. Nós precisamos de uma música nova. Nós precisamos de um som novo. Nós precisamos de uma canção nova. É importante entender que essas canções trazem consigo uma vibração, uma frequência, um som, uma manifestação de Deus. Todo avivamento é regado por novas canções. Então, uma nova canção vai trazer um novo dia. O passado acabou, o futuro está começando. Cante uma nova canção. Eu tenho a Alexa lá no meu quarto. Eu fui para os Estados Unidos agora. Estava em promoção a Alexa. Aí eu agora, quando eu quero ouvir uma música, eu, Alexa, canta para mim aí. O pessoal diz que a Alexa ouve tudo o que você fala e grava tudo o que você faz no seu... Quantos aqui acreditam nessa teoria da conspiração? Então, está na hora de virar o disco. Está na hora de virar a página. Está na hora de trocar seus discursos. O Salmo 40 diz, Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim e me ouvi, viu quando clamei por socorro. tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E me pôs nos lábios um cântico novo. Então, cante ao Senhor uma nova canção. E a terra terá o temor do Senhor. Olha o que o texto diz. Me pôs nos lábios um cântico novo. Um hino de louvor. Muitos verão isso. Põe o texto de volta. Verso 3. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha o reflexo imediato de ter um cântico novo nos lábios. As pessoas vão temer a Deus e confiarão nele quando você cantar uma nova canção. Porque tem gente que está com o disco arranhado. Eu ouvi uma frase ontem de um pastor em um filme em que ele dizia, se você não sabe o que dizer, cante. O mundo é feito de frequências. Você sabe que tem uma frequência da enfermidade? Da dor? Tem uma frequência da lamúria, da reclamação? Tem gente que vive nessa frequência. Tem uma frequência da dor. Tem uma frequência da inveja. E tem uma frequência da alegria. Tem uma frequência da gratidão. Entendam? Tudo isso que eu estou falando está comprovadamente, cientificamente, certo. O mundo é feito de frequências. E nós precisamos vencer a frequência da inércia. Nós precisamos dar um passo, um movimento em direção ao futuro. Muitos de nós já estamos paralisados em uma situação. A vida precisa de movimento. Você precisa desenferrujar. Você precisa ir para aquela esteira. Você precisa dar aquela caminhada. Você precisa pegar uns ferros para ficar mais forte. E não é para tirar foto e colocar para os outros verem. É para ficar mais forte mesmo. Quantos estão em casa aqui? Tem gente que vai para a academia para mostrar para os outros. não estou falando de vocês. Estou falando não precisa me perdoar porque eu não estou te pedindo perdão. É preciso vencer o ócio. O ócio é um inimigo. A lei da... A antilei da prosperidade é a inércia. Tem gente paralisada. Reagir é preciso. A gratidão é uma arma. A gratidão é muito poderosa. Uma pessoa grata é uma pessoa que atrai sobre si as melhores frequências da vida. Deus ama estar perto dos gratos. Mas, você sabe que alguém é um ingrato quando ele reclama. Você sabe que alguém é um ingrato quando ele murmura. Você sabe que alguém é um ingrato quando é um muro das lamentações, uma queixa é constante. Então, veja o que acontece quando você canta um cântico novo. O Senhor levantou a si mesmo como um homem de guerra. Deus se desperta como um homem de guerra e destrói os poderes que se ergueram. Quando nós cantamos a Ele, Ele derrota os nossos inimigos. Uma nova canção trará sobre mim e sobre todos ao meu redor um novo dia. Deus vai te dar uma nova canção uma noite hoje quando você estiver dormindo. Você tem que levantar e gravar porque senão você vai esquecer e ela nunca mais vai ser lembrada. A experiência que eu tenho com os meus amigos compositores, eu também sou compositor, é que tem coisas que chegam para você na hora e se você não receber e não registrar elas vão passar e nunca mais vão vir até você. Eu pergunto para alguns amigos onde é que eu estava quando você estava recebendo essa canção tão maravilhosa que você recebeu? Eu devia estar dormindo antes, deve ter lá tentado me acordar e eu quis continuar dormindo. há coisas tão preciosas e Deus não dá pélulas aos porcos. Deus não dá profundos entendimentos e revelações a pessoas que não valorizem isso. Existem papos que nós temos, conversas que temos que só com pessoas muitíssimo interessadas. Eu já sentei aos pés de muitos mestres nesse mundo. Gente incrivelmente ungida por Deus. E tudo o que essas pessoas requerem é plena atenção. você tem que valorizar aquilo que está sendo entregue. Imagine você estar aos pés de Jesus com o WhatsApp na mão. É? Está aí com o telefone. Depois disse para mim que estava anotando a mensagem. É incrível o negócio desse. Ao cantar o novo cântico você está mudando a sua atmosfera. Entenda essa questão de frequência. O Senhor está quebrando os poderes do ar. Os príncipes das potestades do ar que influenciam os pensamentos das pessoas contra mim. Entenda que nós estamos aqui sob o espectro eletromagnético. Eu tenho aqui um microfone que transmite o som por essas caixas que chega até você pelo ar. Então a Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos da desobediência. As ondas de televisão, as ondas de rádio, elas todas vão viajar pelo ar. É por isso que o sétimo anjo toca a sétima trombeta e fere o ar. Porque é a atmosfera que tem que ser conquistada. Você precisa conquistar o seu ambiente, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu quarto. Eu já mudei para casa, onde eu comecei a descobrir que existiam alguns inquilinos ali que não quiseram mudar com os antigos moradores. Havia um registro espiritual, o pessoal fala disso de memória quântica, por isso é tão importante pintar a casa, mesmo que ela já tenha sido pintada depois que você vai morar ali. É por isso que alguns hotéis são meio batizados, você tem que chegar ali, a primeira coisa que você faz, Senhor, tudo que foi feito nessa cama, tudo que foi feito nesse quarto, que está em desacordo com o Senhor, hoje eu quero dizer, está limpo, está perdoado, está lavado, invoca os teus anjos, vem Espírito Santo. Porque qual é a minha experiência? Minha experiência de vez em quando ser visitado com imagens, com sonhos, com pesadelos, com opressões, e você tem que conquistar o seu território, quem tem que mudar da sua casa assombrada, é a assombração, não é você, quem tem que mudar da sua casa, é a enfermidade que sempre está batendo na sua porta, é a miséria que sempre está tentando morar ali, ela não pode morar onde você está, porque se o Senhor está com você, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. então é importante você lidar com o seu ambiente, você precisa controlar o seu ambiente, Jesus controlou o seu ambiente onde foi, leia a Bíblia pela perspectiva de Jesus controlando sua atmosfera, ele está ali querendo curar um cego, um mudo, ele tira o sujeito da vila, ele pega o sujeito mas que ele pegou o sujeito à parte e tirou-o daquela vila, ele não podia curar aquele homem dentro daqueles relacionamentos que ele tinha, se você não abrir mão de alguns relacionamentos, você nunca vai ser curado no seu sistema de crenças, se você não parar de confiar e conviver com algumas pessoas, você nunca vai se tornar a pessoa que você foi chamada por Deus para ser, eu fui extremamente seletivo em relacionamentos desde o início, eu não tolero reuniões que destroem a reputação das pessoas, eu não gosto de conviver com gente que fala mal dos outros, porque quando eu virar as costas eu vou ser o próximo, e você acha que essa pessoa fala mal de todo mundo para você e não vai falar mal de você? Ah, francamente, e essa pessoa carrega uma frequência de julgamento, você acha que os anjos que estão sobre as pessoas contra quem ela fala, eles estão muito satisfeitos com ela? eles vão defendê-la, porque palavras são espadas, palavras são flechas, palavras são armas afiadas, está lá na Bíblia, leia, eles armam, usam seus dentes como espadas, a boca é feita como um arco, e as pessoas atiram palavras, palavras são sempre instrumentos de guerra, é por isso que os bruxos lançam sentenças, maldições, eu disse para você, eu aprendi a lutar contra essas coisas, uma das orações que eu faço recorrentemente é Senhor, tudo que foi falado contra mim, eu quero declarar que essas palavras estão por terra e não vão se cumprir, quantos querem falar isso hoje em nome de Jesus? Diga tudo, vamos lá, quando você exerce essa autoridade no nome de Jesus, as palavras começam a perder seu efeito, porque palavras são sementes, e palavras faladas são sementes plantadas, sementes plantadas, confissões repetidas são sementes plantadas e regadas que vão dar o seu fruto, e depois não vai dizer, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, falou, falou, falou e está aí colhendo o fruto das suas palavras, a Bíblia diz, comerás o fruto do que você fala, estás preso pelo que diz nos teus lábios, enredado pelo que falou a sua boca, os mundos foram criados pelas palavras, Jesus disse uma palavra de cura e as pessoas foram curadas, Jesus amaldiçou a figueira e ela secou, Jesus disse aos mortos para que eles voltassem na vida e eles voltaram, tudo pelo poder das palavras, e os bruxos fazem isso, e eu aproveito e ainda falo, Senhor, tua palavra diz que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, aqueles que conspiram contra mim cairão diante de mim, não é muito bom ficar lançando palavras em mim não, não é muito bom, não é muito bom, porque eu já digo, Senhor, envergonhados e confundidos sejam aqueles que buscam o meu mal, cobertos de vexanos que me demandam a vida, não é muito bom não, dá um sorriso para o seu irmão aí, vê se ele está tenso, se ele tem cara de quem estava falando de mim, sabe, tome o que as pessoas fizeram contra você, falaram contra você, as armas que o inimigo lançou e transforme em uma letra de uma canção de adoração, quem tentará contra o braço forte do Senhor, quem impedirá o seu agir, quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada já foi liberada a nós, cante o novo cântico, e as novas canções vão se tornar informações que serão levadas como uma oferta para Deus de adoração, é o salmista, vai lá ler os salmos, eu já li os salmos tantas vezes em primeira pessoa, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, mas tu Senhor és o meu refúgio, ele está dizendo meus inimigos cresceram, quantos querem crescer aqui, aumentar, ficar visível, enriquecer, ter 100, 200, 500 pessoas trabalhando com você, quantos aqui querem ter um ministério frutífero, se você cresce seus inimigos aumentam, só não é criticado quem não faz nada, sabe, você precisa transformar o que é te dado em gratidão, o que é te dado em adoração, em celebração, meu trabalho é dar a Ele louvor, o trabalho dEle é entrar na minha luta, às vezes Ele me chama para lutar, em outros tempos, a única coisa que eu tenho que fazer é adorar, louvor é a verdadeira guerra espiritual, tudo o que o diabo queria de Jó, é que ele amaldiçoasse Deus, a mulher dEle chegou assim, amaldiçoou o teu Deus e morre, daí o pessoal fala que ela era a última tentação de Jó, Jó olhava para ela se essa mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim, ele diz, recebemos o bem, não receberíamos o mal, então, da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitar-se perfeito louvor para fazê-los imudecer o inimigo e vingador, Jesus vai interpretar isso da maneira da boca dos pequeninos e dos que mamam suscitar-se perfeito louvor, pélulas são formadas no interior de uma ostra com irritação, irritação, as portas da nova Jerusalém são formadas de pélulas, portanto, transforme a irritação em adoração, você vai entrar na nova Jerusalém, ache a sua melodia, cante ao Senhor, ache a sua música, eu estou atrás de uma nova música, quando eu acho uma nova música eu uso ela cem vezes, e fico com ela, aquela ali é a minha música do momento, quando a Karen me mandou a música do Lion of Judah lá do Elevation Your Ship, eu fiquei ouvindo ela de manhã, de tarde, e a noite eu vim pregar sobre o leão de Judá, e no outro dia eu ouvi a semana inteira e não parei de ouvir, ficava lá no repeat, repeat, repeat e não parava de ouvir, e eu ouvi a música e ficava me sentindo um leão assim, tipo, e começava a rugir, e eu criei uma frequência, e o inimigo não ficou feliz com aquilo, cante o seu momento, cante a solução, não cante os problemas, cante a solução, emmente uma música, acompanha uma música com a solução, cante louvores a Deus em meio a crise, Paulo cantou muitas canções, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem me deu a Ele primeiro para que ele viesse a ser recompensado, porque dele para ele e por meio dele são todas as coisas a ele, pois a glória é para sempre, coloca uma música, coloca um som nesse, você sabe que cantar a Bíblia é muito poderoso, por isso que essas músicas que são a Bíblia, elas são eternas, grandes são as tuas obras, essa música não passa, por quê? Porque está lá em Apocalipse, é o cântico de Moisés, Senhor, todo poderoso, justos e verdadeiros são, oh rei das nações, quem não glorificará teu nome, que verdade mais poderosa tem essa música, ele não é só o rei de Israel, ele é o rei do Brasil, ele é o rei dos Estados Unidos, da América Latina, ele é o rei das nações, então se você não souber o que falar, cante, oh morte, oh morte, onde está a tua vitória, oh morte, onde está a morte, a tua vitória, Jesus ressuscitou, oh morte, onde está a morte, gente, isso muda a atmosfera, o inferno pede para sair, começa a adorar, no meio da pressão, você vai ver, tem que vencer, a inércia, eu não estou sentindo de adorar, estou sentindo de, a Bíblia diz, quem está triste, quem está triste, cante louvores, a depressão, pula de alegria, quando você começa, a adorar a Deus, sabe, combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira, e se Deus é por nós, quem será contra nós? bendiz a minha alma, ao Senhor, Senhor tu és, maravilhoso, vestido de glória, e majestade, coberto de luz, como de um manto, que são as cortinas, da tua morada, no céu, numa noite estrelada, isso é salmos, a tua casa, se ergue sobre as nuvens, Deus vai, ligeiro, nas asas do vento, e pinta múlti cor, no pensamento, momento, tento, intento, te adorar, bendiz, ó minha alma, você sabe, que uma das grandes lembranças, da minha infância, é minha mãe, cantando, lavando roupa, gente, isso me deixou, vendo uma orquestra, uma sinfonia, a alma dela, derramada para Deus, num tanque, lavando roupa, aquilo para mim, foi o espetáculo das eras, inesquecível, um adorador, que se derrama para Deus, de verdade, não é aquele que quer aparecer, porque quer aparecer mais bonito, levantando a mão, falando em língua, tem gente que fica competindo, para ver quem fala em língua, mais bonito, é, é incrível, essa rapaziada, que ao invés de adorar a Deus, começa a pedir para ser adorado, dá um sorriso para o irmão do seu lado, fala, está tenso, mas vai melhorar, sabe, Deus quer te dar uma canção hoje, ah, mas eu não sei cantar direito, não tem problema, a Di se assustava, a Chara, quando ela era criança, quando ela cantava, falei, essa menina está chorando, porque você está cantando, ela nunca esqueceu isso, mas ela canta, e canta com coração, não interessa se você é desafinado, tem gente que até para bater palma, pega o passo, Deus está vendo, o seu gesto, o seu interior, o seu íntimo, cante a sua canção, se você acordar de noite com a canção, pode ser que ele esteja te dando um novo som, para uma nova fase, quando você tem uma música, dentro de você, cante, se não for aquela da balada, que você ouviu na praia, quando você estava lá, tentando descansar, e ficou perturbando a sua mente, nunca vá para um lugar, para descansar, onde tem balada irmão, aquilo é uma perturbação, você não descansa com aquele som, e é som ruim, que pega né, quando você ficar com som ruim na mente, assim, tem que combater com o outro, você tem que ligar o som, assim, e esquecer daquilo, é um demônio, na sua cabeça tocando, então, deixe, que a pressão, te leve ao Senhor, vá adiante dele, com a música, com o som, entre em seu santuário, com ações de graças, em seus, em seus atos, com o hino de louvor, deixe que o medo, te leve a ele, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará, aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, amém. Amém. Então, se o Senhor é o meu Deus, porquê que eu estou com medo? Se o Senhor é o meu Deus, porquê que essa enfermidade, ainda resiste? Se o Senhor é o meu Deus, ainda que um exército, se acampo contra mim, ainda que a guerra estoure, contra mim, ainda assim, terei confiança, na verdade, em me vindo o temor, ei de confiar em Ti. Amém. Amém. Sabe, você pode ser minoria, pode ser fraco, pode estar em desvantagem, os inimigos podem ser fortes, mas ao cantar uma canção, você chama Deus para o meio das suas guerras, você está convidando a Deus para participar daquilo, Senhor, veja isso aqui, olha para isso, e Deus quando entra, Ele fala, é verdade, o que está acontecendo? Deus é assim, Ele precisa ser convidado, Ele vê tudo, Ele observa tudo, Ele sabe tudo, mas Ele só age, quando é chamado para agir, convide Deus para agir hoje, às vezes, sinceramente, eu paro e falo, Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Porque eu já fiz tudo o que eu podia, agora é a hora do Senhor fazer o que eu não posso, cante sua canção, e quando você canta, Deus prepara emboscadas contra o inimigo, como está lá em, segunda crônicas 20, eles colocaram o ministério do louvor na frente da guerra, vê se tem algo mais estúpido, colocar canções, quando eles estão lá do outro lado com, bazucas, e a Bíblia diz que quando eles cantavam, um virou a bazuca para o outro, e deu um tiro no outro, e eles se mataram, quando você adora a Deus, os inimigos que são contra você, se juntaram para fazer o seu mal, eles começam a se matar, eles começam a brigar, uns contra os outros, eles vão esquecer de você, foi assim que aconteceu na reforma protestante, estude a história, e veja, Gideão, eles se destruíram, quando Gideão tocou a trombeta, quebrou os, os cântaros, e levantou as tochas, e quando eles gritaram pelo Senhor e por Gideão, os povos do Oriente, os amalequitas, e os midianitas, se destruíram, Grite ao inimigo que ele está prestes a ser derrotado, seu som vai causar confusão no arraial do inimigo, é isso que aconteceu em Pentecostes, eles estavam ali já tinham alguns dias, e eles perseveravam em oração, e de repente, veio do céu um barulho, que parecia o de um vento soprano, imagine um vento, eu quero ouvir esse barulho, quantos querem ouvir esse barulho? E encheu toda a casa em que estavam sentadas, então todos viram umas coisas como chamas, que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada uma, tudo começou com um som, veja, tudo começou com um barulho, tudo começou com uma frequência que mudou, você precisa mudar a sua frequência, você precisa controlar o seu ambiente, Jesus foi ressuscitar uma menina, e sabe quem estavam lá? Estavam aqueles que eram choradores, lamentadores profissionais, você conhece um lamentador profissional? Ele só está esperando a hora de... Ele vai para o enterro para piorar, ele diz, quem foi que morreu? Eu não quero saber, eu só quero chorar, eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu só quero é chorar, e ele quer você de uma forma que ele possa te consolar, você está bem, está legal, e ele fala assim, rapaz, será que ele não vai ficar mal para eu chegar perto dele? Lamentadores profissionais, sabe o que a Bíblia diz? Jesus convidou todo mundo para sair, falou, vocês todos saiam daqui, Jesus não era tão assim, brasileiro não, Deus não é tão brasileiro, o brasileiro é muito cheio de dengos, mimimis, é muito cheio de recalques, Jesus simplesmente falou, sai todo mundo, e não disse por favor, e foi sair na tropa, diz a Bíblia que Jesus ficou sozinho, ele e três discípulos com quem ele andava, ele não quis nem a frequência dos outros, porque quando ele quer fazer um milagre, ele precisava tirar algumas pessoas da sala, se você quer ver mortos ressuscitar, algumas pessoas não podem ficar no mesmo ambiente, porque esse tipo de milagre, só acontece com as pessoas certas, foi assim na transfiguração, a mesma coisa, havia momentos que Jesus estava sozinho, com Pedro, Tiago, e sempre João, João sempre estava ali, até na hora da crucificação, todo mundo foi embora e ficou João, João é um nome lindo para você dar para o seu filho, e se for João Batista, então, veio um som novo, e aquele som trouxe um avivamento, está chegando um novo som, um som de trombeta, sabe, faça uma festa, mas não é com o Balangandã, nem com a missionária Anitta não, eu vou nos lugares às vezes, para celebrar uma cerimônia de casamento, está lá, a missionária Shakira cantando, eu falo, quem convidou a Shakira para cantar aqui gente? Então, a frequência dela não é a minha, porno music, é complicado isso, sabe, você quer Deus no seu casamento, e convida essa gente para estar lá? sem falar, todo mundo bêbado ainda, ah, eu queria tanto Deus no meio dos bêbados, só se for bêbado do Espírito Santo irmão, então, um movimento, um vento, um novo som, uma nova mensagem, quem está ouvindo esse som agora? sabe o que é que disse o Nietzsche? os que foram vistos dançando, foram tidos como louco, porque aqueles não ouviram a música, sabe o que Jesus disse? quem tem ouvidos ouça, mas é que compararei essa geração, ela é semelhante aos meninos, que sentados nas praças, clamam aos seus companheiros, tocamos-vos flautas, e não desastes, cantamos lamentações e não pranteastes, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio, veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos, e de pecadores, Jesus está dizendo, você não adianta cantar com alegria, nem lamentar canções que falam das nossas tristezas, tem gente que a crítica dele não vai mudar, nem se você tentar se justificar, a matéria já está pronta, então existe uma pauta, não tem como você mudar aquilo, porque o sentimento é contra, por mais que você se esforce, você não vai mudar a opinião de algumas pessoas, então pare de tentar se justificar, para de tentar se defender, tudo tem um som, você sabe o universo vibra, nosso mundo é feito de frequências, e cada coisa tem uma frequência, tudo tem o seu som, Paulo disse, existem muitas vozes no mundo, sem dúvida, nenhuma delas contudo, é sem sentido, é preciso afiar a sua capacidade, de sintonizar a frequência certa, a frequência certa, o que aconteceu há dois mil anos, com a morte de Jesus, ainda ecoa hoje, o sangue de Jesus, diz a Bíblia, fala coisas mais altas, do que o sangue de Abel, que foi o primeiro assassinato, está falando que o sangue de Jesus grita, o sangue de Jesus, quando caiu no chão, tinha uma frequência, a cruz fez a terra tremer, e a cura explodir, os mortos ressuscitaram, existe um som, que faz com que as nações tremam, que os reinos caiam, e o diabo corra, e esse som sem dúvida, não é a reclamação, olha o que diz Isaías 30, Isaías 30, sobre cada pancada castigadora, com a vara que o Senhor lhe der, será ao som de tamborins, e arpas, e combaterá vibrando golpes contra ele, sabe o que esse texto está dizendo, que o barulho de uma bateria como essa, quando é dado para Deus, vira um castigo contra o mal, então você está ali, esse som dedicado a Deus, em adoração, é um som que fere o inimigo, que está tentando te oprimir, você pode lutar contra o inimigo, com salma, com palmas, e eu vou mostrar isso para você, pelos gritos, que Israel deu diante de Jericó, as muralhas caíram, existia uma frequência quântica ali, que derrubaram aqueles muros, um vento impetuoso, veio do céu, e vento é movimento, Deus diz, eu faço dos meus anjos, ventos e dos meus ministros, labaredas de fogo, ventos, vento é pneuma, pneuma é espírito, um movimento do Espírito, você não está aqui, simplesmente para se sentir arrepiado, às vezes você fica todo arrepiado, e fica todo emocionado, isso é uma relação, um pouco superficial, com as coisas de Deus, você precisa mais do que isso, você precisa ser cheio da glória, cheio do poder, cheio da ousadia, um homem cheio do Espírito Santo, é um homem sem medo, então se você está com medo, é porque você não está cheio do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, está sempre em movimento, ele se movia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o vento sopra, e você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo, então qual é a mensagem? Deus se move em ciclos, em estações, hoje é o dia primeiro desse novo mês, quando estão felizes de agosto é terminado? quando tiveram um mês de agosto incrível, bom? Que bom! Existe uma nova mensagem para cada mês do ano, qual é a mensagem do seu setembro? Eu estou pesquisando agora, sobre o novo ano do Judá, que começa dia 25 deste mês, 5.783, é o fim de coisas velhas, existem coisas velhas que vão se encerrar esse mês, e é o início de coisas novas, Deus fala, as promessas antigas já passaram, eis que estou fazendo coisas novas, cante uma nova canção, então, aprenda uma nova maneira de viver, você precisa reinventar-se, você precisa mudar coisas na sua vida, você precisa se aprimorar, você pode ser uma pessoa melhor, você pode ser uma pessoa, mais eficiente, você pode ser um melhor pai, você pode ser um melhor marido, uma melhor esposa, você pode ser um melhor crente, um melhor cristão, você pode ser uma melhor pessoa, aprenda uma nova maneira, mude os seus hábitos, primeiro você faz os seus hábitos, depois os seus hábitos se fazem, então mude os seus hábitos, para que você seja uma nova pessoa, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, é esperado, que as ovelhas de Jesus o ouçam, você está ouvindo Deus? Deus fala a todos, inclusive aqueles que até não conhecem, parece uma heresia dizer que Deus fala com o pagão, falou com o Cornélio, que não era judeu, falou com o Ciro, o rei, na verdade Deus dá sonhos para os reis, você sabe disso, diz a Bíblia que Nabucodonosor sonhou, e foi um sonho entregue por Deus, diz a Bíblia que Faraó sonhou, e foi um sonho dado por Deus, reis e governadores, pessoas instituídas de autoridade sonham, e são mensagens que Deus envia para elas, e cabe a Daniel interpretar esse sonho, cabe a José dizer para o rei, o que significa aquele sonho, reis estão atrás de interpretadores de sonhos, nós queremos chegar aos reis, e pedir coisas para eles, eles precisam muito mais de nós, do que nós deles, e você só exerce influência sobre pessoas assim, quando você tem essa autoestima, quando você sabe o que Deus te entregou, você sabe que o que você tem, não dá para ser vendido, negociado, não tem preço, ninguém pode pagar, então você não chega como um mendigo, atrás de algum favor, você chega e Ele sabe que você está ali, nomeado como um embaixador, de um reino muito maior, então defina a sua atmosfera, como é a sua atmosfera, não permita debaixo do seu manto de autoridade o erro, onde eu tenho liderança, há coisas que eu controlo, eu não consigo controlar, onde está fora da minha jurisdição, mas debaixo do meu teto, da minha casa, debaixo do meu ministério, as coisas tem que funcionar, de conformidade com a palavra de Deus, então tem coisas inaceitáveis, e se você não exerce a sua autoridade, alguém vai exercê-lo em seu lugar, só existe uma Jezabel, quando existe um Acabe, e a Bíblia diz, ninguém foi como Acabe, o pior rei, porque Jezabel a sua mulher o incitava para o mal, a voz de Deus é sutil, e na maioria das vezes, vem com pensamentos espontâneos, que chegam a sua mente em insights, eu recebo muito isso, quando eu vou tomar banho, quando eu estou correndo, malhando, de repente vem um insight, hoje mesmo eu recebi isso, eu estava em um congresso, de neuro business, neuro branding, neuro arquitetura, neuro tudo, era um seminário, dois dias, e a professora, a então doutora, neuro cientista disse, nós não sabemos de onde vem os insights, eles simplesmente surgem, são ideias incríveis, há pensadores, há cientistas, que simplesmente receberam fórmulas, o René Descartes, recebeu a sua teoria mais famosa em um sonho, ele acordou e escreveu, e ele disse, Deus me deu, acredite muito que Deus quer manifestar, ele procura homens e mulheres, quando o futuro quer aparecer, Deus está atrás de alguém, e as vezes isso não é manifesto por um cristão, porque os cristãos estão tão fechados na religião, para receber as estratégias de um novo mundo, que Deus quer criar, porque eles querem na verdade, é ir para o céu, e eu disse, ouvindo aquela palestra, eu sei de onde vem esses pensamentos, são os pensamentos de Deus, compartilhados conosco, Deus quer nos dar insights, Deus quer te dar uma ideia, para uma nova empresa, para um novo negócio, Deus quer te dar até a frase romântica, que você vai falar para a sua mulher, quantos já oraram para uma fase romântica, para a sua mulher, é uns maridos muito estranhos, Deus quer te dar livros, Deus quer te dar canções, Deus quer te dar ideias empresariais, Deus quer visitar você, de maneira incrível, Ele quer falar com você, ah, mas eu estou muito ocupado, fala logo Jesus, e hoje eu recebi uma palavra para você, hoje à tarde, este é um tempo, este mês, esta nova estação, de você recuperar coisas perdidas, Deus é especialista, em restaurar as coisas, mas Ele restaura as coisas, de maneira que elas sejam melhores, do que eram antes, Deus é sempre assim, quando Ele restaura, Ele restaura para um lugar melhor, do que antes, Ele diz, a glória desta nova casa, será melhor do que a da primeira casa, a natureza de Deus, é sempre terminar melhor do que começou, por isso, não pense que a igreja, vai terminar fraca, não pense que a igreja de Jesus, vai ser aquela igreja, fugindo da perseguição, ela vai enfrentar o mal, com autoridade, vai enfrentar os poderes do inferno, com sinais prodígiosos e milagres, o povo que conhece o seu Deus, se tornará forte, e fará proeza, a igreja que Deus está erguendo, é formosa como a lua, resplandecente como o sol, e formidável como o exército e bandeiras, ainda não vemos isso hoje, porque tem muito crente, mais ou menos, inclusive tem uns aqui né, mas, está emergindo um povo diferente, um povo ousado, cheio do Espírito Santo, um povo que ouve Deus falar, que é guiado pelo Espírito Santo, diga para a pessoa do seu lado, o que virá, será melhor do que foi antes? Olha, o derramar do Espírito Santo, nesses dias, será maior do que o derramar de Pentecostes, sabe, a igreja dos últimos tempos, será mais poderosa, do que a igreja de Atos e dos Apóstolos, no livro de Jó, Deus deu o dobro para Jó, de tudo quanto ele havia perdido, Jó havia perdido relacionamentos, finanças, saúde, ele fez a ferida e a ligará, no sétimo dia curará, Deus, simplesmente deu o dobro, Deus nunca devolve, só o que você perdeu, então contabilize, porque está vindo com juros, de correção monetária, Deus não remove as cicatrizes da sua vida, Ele só as transforma em troféus, que revelam suas vitórias, sobre seus sofrimentos, o Salmo 90 diz, faz-nos ver o bem, pelo mal com que fomos afligidos, alguns cristãos na história, provaram tanto o consolo de Deus, que queriam ter sido mais afligidos, para ter mais consolo do que estão tendo, o gozo do consolo, do conforto de Deus, é tão poderoso, que alguns cristãos falam assim, porquê que eu não sofri mais, para ser consolado ainda mais, eu acho que zero ponto, alguma coisa por cento, vai entender isso aqui, hoje está a noite, vai ver a história, de Coitebun, que perdeu tudo, na segunda guerra mundial, e foi presa, seu pai, sua irmã morreram, e ela se tornou a testemunha de Jesus, porque eles estavam escondendo os judeus, vai ver a história de Victor Franklin, o sobrevivente do holocausto, tanta gente incrível, que passou por poucas e boas, e saiu mais forte, incrivelmente poderoso, incrivelmente, com um testemunho, muito forte, essa é uma nova temporada, esse é um novo manto, para um novo dia, e Deus compensa, até o tempo perdido, então vamos sair, para esse novo tempo, para enfrentar a escuridão, com a notícia, de uma grande luz, sabe, para terminar, está na hora, vamos ver se o tecladista, tem uma nova canção, o tecladista hoje está frito, logo hoje, tem que tocar um novo som profético, quando tocar, o Espírito Santo vai se mover, a primeira teclada, o Espírito Santo vai soprar aqui hoje, a pressão é grande irmão, sabe, nós precisamos aprender a lutar, existem algumas coisas, que você tem que fazer, que vão parecer muito pentecostais, para alguns, Deus disse, todo lugar que pisar, a planta do seu pé, eu vou, ou tenho dado, por herança, sabe, eu já tirei os sapatos, muitas vezes, para pisar em alguns lugares, e declarar isso, o Salmo 48 diz, percorrei a Sião, rodeai a toda, Deus disse para Abraão, percorre, essa terra, de norte ao sul, quando eu ficava de carro, cruzando a Asa Sul e a Asa Norte, porque a igreja era na Asa Sul, eu morava na Asa Norte, e ficava com essa mensagem de Abraão, percorre a cidade, você precisa ir na geografia, você precisa estar lá, nesse lugar, você precisa ocupar esse lugar, ainda que ele não seja seu, você precisa ter uma visão, dessa atmosfera, você consegue chegar, onde você conseguiu ver, então primeiro, você tem que ver, percorre a terra Abraão, antes eu, não sei se foi antes, eu não me lembro exatamente, se era, antes de eu casar com as Dias, eu tive um sonho, que eu estava na motocicleta, subindo os prédios de Brasília, com ela na garupa, gravidade zero, sabe, e a gente subindo os prédios de Brasília, ali no, no eixo monumental, subindo os prédios de Brasília, eu falei, essa mulher aí mesmo Jesus, a mulher para enfrentar esse, em duro, então, eu aprendi a pisar, sabe, marchar, orar marchando, o Salmo 108 diz, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo, calca os pés dos nossos adversários, eis que vos dê autoridade, para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente, vos causará dano, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente, sabe o que é uma das armas poderosas, que a gente não usa, os pés, o homem está de pé, e por isso Ele domina, sobre o resto da criação, nenhum animal, é um bípede sem asas, só o homem, e é por isso que Deus diz, que é o homem que o estimes, o filho do homem, para que o visites, fizeste por um pouco menor, do que Deus, sobre os seus pés, tudo lhe pusestes, o homem tem autoridade, quando ele está de pé, e não quando ele está prostrado, Deus disse para Ezequiel, fica de pé e eu vou falar com você, sabe porquê? Porque Deus não vai falar com você, enquanto você não vencer a inércia, enquanto você não levantar, e sair desses inferninhos, enquanto você não se posicionar, Deus não vai se posicionar por você, Ele está esperando um posicionamento seu, para se posicionar junto com você, naquilo que você decidiu fazer, então diz a Bíblia, com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés, os que se levantaram contra nós, uma das coisas que eu aprendi também, é bater palmas, diz o Salmo 47, todos os povos celebrarem a Deus, celebrarem a Deus com vozes de, vozes de quê? Júbilo, o que é uma voz de júbilo? A gente fala assim, vamos dar um brado de vitória, o cara, vai para o estádio de futebol, fica endemoniado lá, por causa do Corinthians, é coisa ruim né? é coisa ruim, o Flamengo também é, sabe? A Bíblia fala que a criação bate palmas, há um poder enorme nessa expressão física, onde Deus libera juízos, quando nós gritamos, tem tantos textos aqui, quando nós, celebramos, fique de pé, Salmo 149, vai lá comigo, Salmo 149 você, olha o que diz, Aleluia, sabe o que é essa palavra Aleluia? É Haleluia, Haleluia, diga Haleluia, você sabe o que ela significa no Talmud? lança fora o inimigo, sabe o que isso significa? Que o inimigo não pode ficar em um ambiente que você fala Aleluia, Haleluia, 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 então você chega lá no trabalho e, Haleluia, Haleluia, Haleluia não, Haleluia não, cantai ao Senhor o novo cântico, olha só de novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos, regozije-se Israel no seu Criador, sabe o que significa regozijar? É a palavra gul, que significa rodopiar, rodar o corpo, sobre uma influência de fortes emoções, nosso corpo, eu disse, celebramos o Senhor com danças, tudo o que tem fôlego, louva o Senhor, nosso louvor é muito superficial, nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, com todo o nosso corpo, com todas as nossas forças, e nós adoramos a Deus com o nosso corpo, então aparecem as sofonias, e aqui eu vou terminar, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com o seu amor, regozizar-se-á em ti com júbilo, aqui quem se regozija é Deus, rodopiano ao redor de nós, dando voltinhas de alegria ao redor de nós, então diz a Bíblia, que trama o ímpio contra o justo, e contra ele, ranje os dentes, ri-se dele o Senhor, pois vê e está se aproximando o seu dia, a Bíblia diz que Deus zomba dos seus inimigos, tem um pessoal lá na Bethel Church, que ri das mentiras do diabo, uma das maneiras de você desestressar, é quando o diabo soprar para você uma mentira, você começar a rir dele, você sabe quantas vezes o diabo diz que vai me matar? Algumas, você sabe porque eu estou vivo? Porque o poder da vida e da morte não está na mão dele, então se ele falar que vai me matar, eu vou dizer, de novo, conta outra, sabe, Deus e o diabo, ele usa o mundo espiritual para falar conosco, e muitas das informações que nós estamos recebendo não vem de Deus, vem de forças opressivas, está na hora de você desestressar, aprender a rir, e cantar uma nova canção, feche seus olhos hoje, qual é o novo som? qual é a nova canção? qual a nova música? a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cânticos espirituais, então você pode cantar cânticos espirituais, simplesmente levantando a sua voz, zero a zero som, zero som, quando você fala em outras línguas, cantando cânticos espirituais, como faziam as antigas comunidades evangélicas, como é que é? rei dos reis, senhor dos senhores, tu dominas toda a terra, ela é o estrado dos teus pés, teus inimigos batem e fogem, porque o senhor é o rei, tudo que tem fôlego, louvo o teu nome, tu és exaltado, bendito santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, você sabe o que acontece quando você cria uma atmosfera assim? no seu carro, na igreja, você pode dizer agora, as forças que lutam contra você, vocês sabem, que vocês perderam, e é a hora de vocês caírem, todo o poder que se levantou contra nós, eu digo a você, fora, saia da nossa vida, bata em retirada, forças da escuridão, eu ordeno que vocês soltem o que é nosso, soltem toda a opressão, todo o levante, toda a articulação de inimigos hoje, seja quebrada nessa hora, desfeita nesse dia, nós cancelamos o escrito de dívida, toda a arma forjada não vai prosperar, e toda a língua que ouça em juízo, nós te condenamos, essa é nossa herança, e esse é o nosso direito, que do Senhor procede, caiam por terra os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor, levanta-te Senhor, fujam diante de ti, os teus adversários, doença, se seque até a raiz, câncer desapareça, toda dor, infecção, inflamação, vírus, bactérias, sumam hoje, desapareçam agora, nós liberamos, a quitação de dívidas aqui hoje, liberamos casamentos, casamentos bem sucedidos, noivados bem sucedidos, filhos e filhas, físicos, biológicos e espirituais, o crescimento norte, entrega, sul não retenhas, venha do oriente e do ocidente, das extremidades da terra, os filhos de Deus, vamos para adorar nesse lugar, a autoridade está aqui, para dizer ao diabo, caia por terra hoje, viesse por um caminho, fuja agora por sete caminhos, sejam dispersados os inimigos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, existe uma canção dentro de você, existe um novo cântico, e não é emoção, nós somos uma sinfonia, somos todos uma orquestra, uma orquestra, estamos todos no mesmo ritmo, na mesma frequência, então não tente aparecer, se junte ao todo, Amém. 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 Então agora de dois em dois, abençoe seu irmão, libere uma palavra de cura, de libertação, de prosperidade, agora libere destinos, libere livramentos, libere socorro, libere restituição, esses dias coisas que você perdeu serão devolvidas, serão restituídas, serão estornadas, e livramentos estão aqui, livramentos estão acolá, e livramentos estão em todo lugar, Deus está trazendo portas de livramento, socorro, socorro chegou, os anjos estão aqui, os anjos do Senhor chegaram aqui, os anjos estão enviados para as missões, designadas para nos proteger e nos guardar, porque eles são conservos daqueles que iam de herdar a salvação, então, tudo que se levanta contra nós, está caindo por terra hoje, em nome de Jesus, esse será um incrível mês, as promessas antigas se cumpriram, eis que novas coisas eu faço, cante uma nova canção, cante um novo cântico, obrigado Senhor, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, ótima noite.